O dia 27 de agosto, iniciou-se o sétimo torneio internacional de Gaia. Nesta edição, o torneio conta com clubes de peso, Futebol Clube Gaia, Futebol Clube do Porto, Nantes e AEK de Atenas. O Futebol Clube Gaia iniciou este torneio frente aos campeões gregos do AEK e deixou já de forma indireta. Um aviso às equipas nacionais para a próxima época 2021-2022. Os gregos acabaram por levar a vitória por 25-32. A primeira parte foi pautada por um grande equilíbrio, com o Futebol Clube Gaia a responder bem às investidas da equipa grega e a causar grandes dificuldades aos mesmos. Ao minuto 20, a experiência do AEK veio ao de cima, acabando por levar a melhor nestes primeiros 30 minutos de jogo, com 5 pontos de vantagem. De notar a excelente prestação dos comandados de Carlos Reisende, com rápidas transições para o contra-ataque, uma excelente visão de jogo no que toca ao saber abrandar o ritmo de jogo quanto necessário, e sobretudo o saber aproveitar da mena maneira os erros cometidos pelos adversários. O início da segunda parte foi um espelhar dos primeiros 30 minutos, mas uma quebra nos últimos 15 minutos de jogo permitiu ao AEK ganhar uma vantagem confortável que durou até o final da partida e que no final se estabeleceu nos sete golos. Acompanhe o Futebol Clube de Saúde, com a CIDADE, 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 com a C